Bom, pessoal, você viu que o tema, pelo menos o que eu coloquei aqui na apresentação, é bem mais curto do que eles falaram. E o duradouros aqui não é uma mistura de dureza com touro. A ideia aqui é botar uma coisa bem mais poética, de acordos para durar. Por mais que seja eterna enquanto dure, mas a ideia é a gente dar uma visão de construir para ficar. Mesmo que um dia acabe, mesmo que por mais que os acordos, tudo tem um prazo para acabar. Eu vou falar rapidamente aqui do... Primeiro da Raia Drogazil, a gente está no meio de um processo de fusão, já tem um ano e pouco, e, óbvio que eu não vou falar muita coisa de loja, o objetivo não é esse, mas acho que é importante vocês terem em mente o tamanho do que é o negócio e o quanto isso pode ajudar ou complicar a história do e-commerce para a gente. Uma empresa que tem quase 880 lojas aí, que está em 11 estados diferentes, mais o Distrito Federal, o faturamento em 2011 foi 4,7 bi. O de 2012 ainda não posso falar, que a gente vai publicar agora, mas vocês imaginam que já está bem aí acima dos 5 bi. E a gente tem uma presença que favorece muito a gente, porque a gente está em... em termos de distribuição de loja, em quase 83% aí do mercado econômico que interessa do consumo de farma no Brasil. A ideia, primeiro, como conceito aqui que eu tenho, é de a gente procurar desenvolver alguns conceitos que eu acho muito importantes para qualquer início de parceria. Eu acho que quando você dá clareza, como é que você está enxergando o mercado, como é que você está vendo o público que você está disputando, e o que tem por trás de ferramenta dentro do mercado que você está disputando, eu acho que aí você tem a possibilidade de começar a despertar o interesse desses parceiros para o teu negócio. Então, aqui, eu estou chamando de highlights mesmo, porque a ideia é dar um pouco mesmo a dimensão das coisas aqui e a oportunidade que a gente tem na mão. Primeiro que esse mercado, acho que não é novidade para ninguém aí, a Bicom publicou agora no início do mês de janeiro, o número aí de 24 bilhões, nós tivemos uma alta aí de quase 29% em relação ao ano passado, o mercado, ele praticamente triplicou de volume aí nos últimos cinco anos. Em relação à categoria de saúde e beleza, esses dados aqui, eles foram publicados no primeiro semestre do ano passado pelo IBIT, a gente já ocupa a segunda posição aí, quando você fala em categoria de saúde e beleza com 13% de participação. E o mais interessante é que, aqui são alguns dados do mercado livre, de 2011, 2012, ela não só é a categoria que mais cresce em venda, mas também em transações. É um número extremamente expressivo e a velocidade com que isso está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia também, até 2011, essa era uma categoria que nem figurava entre as dez primeiras e passou a ocupar a sexta posição aí, em termos de representatividade nas vendas do mercado livre também. E olha só que interessante, quando a gente observa especificamente a parte de vendas, com compras coletivas, ela já ocupa a terceira posição nas categorias, com algo um pouco maior aí que 20%, e é o sexto ticket médio aí, com pouco mais que 53 reais, com um baita de um potencial de crescimento. Bom, outra coisa muito interessante no nosso mercado, é observar como é que essa população está envelhecendo. Se vocês virem essa projeção do IPEA, para os próximos 20 anos, e até 2035, a base mudou radicalmente. Você tinha uma forte concentração da população brasileira, que estava em uma faixa aqui que ia dos 15 até os 45 anos, e que agora ela está mudando de mais ou menos 20 anos até os 65 anos, e com uma prevalência maior das mulheres, o que para o nosso segmento é extremamente importante, quando você fala de vender saúde e beleza. Um outro dado importante em relação a... Eu gosto de falar disso aqui, porque você vê que o Brasil está no topo de quanto tempo demora para você envelhecer a população de um país. A gente vê que o Brasil, só o Brasil e a China acho que tem esse potencial hoje, de praticamente dobrar a população de pessoas acima de 65 anos. A estimativa é que a gente salte aí nos próximos 20, 25 anos, para algo de 13 milhões de pessoas para próximo de 29 milhões. Então, para o nosso segmento, isso aqui é extremamente relevante também. O que é interessante é que o Brasil ainda tem muito potencial para crescer o consumo anual com farma. A gente, de novo, está atrás da Argentina. Depois do Messi e do Papa. Mas aqui eu acho que dá para passar, porque o Messi e o Papa é um pouco difícil, mas aqui eu acho que tem potencial para a gente bater eles. Bom, uma outra coisa muito importante é em relação ao comportamento, que acho que todo mundo está observando. O quanto as pessoas passaram a se preocupar com beleza, independentemente da idade, independentemente do sexo. Isso eu acho que é um fator que tem sido fundamental na mudança de comportamento e também que tem motivado o crescimento do e-commerce, também está muito claro para nós. E também do crescimento e o quanto o poder de influência e de compra das mulheres também é relevante nisso. Então, eu acho que a ideia aqui, também falando de mudanças do comportamento, a gente precisa ter em mente também que a gente está, por mais que o nosso mercado ainda não seja tão diretamente afetado, quando você fala de compra de medicamento, mas de saúde e beleza, eu tenho certeza que a gente também está debaixo desse guarda-chuva aqui, da explosão e influência das mídias sociais. Quando você vê o poder do que isso significa, o quanto isso pode afetar o teu negócio, isso praticamente muda a forma como você, como varejista tradicional, pensa e o que você tem que botar na mesa para o futuro. Coisas, por exemplo, tem um trabalho muito interessante do Eric Coleman, do Socialnomics, tem algumas informações aqui que eu acho que afeta bastante o varejo tradicional. Quando você percebe que, numa pesquisa, apenas 14% das pessoas acreditam nos anúncios tradicionais e que você teve uma queda expressiva de quase 19% nos anúncios em jornais e que o poder de compra das pessoas está extremamente influenciado pelas recomendações das mídias sociais, isso começa a afetar drasticamente o que você tem de movimento em loja. Bom, nesse cenário todo, eu peguei dois conceitos aqui dos nossos amigos da IBM apenas para ilustrar duas coisas que começaram a nortear como é que a gente está enxergando o e-commerce dentro da empresa. Vocês imaginem que a gente é uma empresa de varejo, o nosso faturamento pesado, ele está em loja, com uma expansão monstruosa. Mas, a gente já entendeu isso aqui, que hoje, o consumidor, nós estamos na era do consumidor e que ele está no centro das decisões, que se você não começar a montar várias alternativas para suprir ele em diferentes momentos, o teu negócio tradicional, ele começa a ficar comprometido. Então, esse conceito aqui, ele dá muita força para a gente entender o e-commerce e começar a enxergar coisa diferente, encaixando ele numa visão que é complementar a como a gente toca a vida dentro das lojas e no mundo físico. E um outro conceito, que eu acho que é importante a gente lembrar, porque a gente discute, eu vejo, eu participo de alguns fóruns, vejo o pessoal falando, a gente fala tremendamente do conteúdo dos sites, do que está por trás, das ferramentas, etc, etc. Mas, tem uma coisa que, às vezes, não é abordado tanto e que a gente, como varejista, antes de ser e-commerce, tem que ter claro, é que você tem que dominar completamente a tua cadeia de suprimento. Não adianta nada você ter as melhores ideias do mundo e fazer o site bombar e você não ter uma logística muito forte por trás e que entregue tudo o que você está colocando na frente. Então, esses dois conceitos aqui, eu acho que eles são o que vão guiar algumas ideias que a gente precisa desenvolver com os nossos parceiros. Além desses conceitos, tem as coisas mais tradicionais ligadas ao e-commerce. Eu também gosto de pegar o exemplo da IBM, quando a gente fala nas principais ferramentas de marketing e de criação de programas de relacionamento e de fidelização. A ideia aqui é, logicamente, apenas mostrar o cardápio das possibilidades. A maioria do que está aqui, eu acho que é de conhecimento do público que está aqui no Congresso hoje. Mas, a ideia também aqui é lembrar de todo o cardápio que a gente tem à disposição. E aí, eu vou, antes de entrar no que eu estou chamando de inteligência de varejo, eu vou mostrar três coisas que a gente está entendendo como inteligência de varejo e a gente enxerga isso claramente no nosso negócio, nas lojas, e que a gente tem uma oportunidade enorme que a gente começou a explorar bem recentemente, de pelo menos um, um, dois anos para cá. Esses três conceitos, eu diria que tem sido, pelo menos dois deles, um grande desafio e que uma boa parte da nossa equipe está mobilizada para poder trazer isso e incorporar tudo isso que a gente faz com maestria nas lojas. Só como exemplo, antes de mostrar o próximo slide, a Raya tem um trabalho pregresso que vem desde pelo menos uns 30 anos para trás de ter um cartão de fidelização em loja. Hoje, cerca de mais de 80% das nossas vendas, ela está, a entrada é através do cartão de fidelização. Ou seja, a gente montou um banco de dados nos últimos 30 anos que a gente consegue ter muita informação sobre os nossos consumidores. Isso possibilitou a gente começar a trabalhar em um nível de CRM e customizar ofertas, customizar uma série de soluções dentro de um programa maior de relacionamento. A gente faz isso em loja ativamente, eu vou mostrar exemplos aqui para vocês. A gente tem desde o que a gente chama de ofertas combinadas, de pontuação dobrada. Quando, por exemplo, você vai em uma loja nossa, observem em um balcão, vocês recebem um cupom indicando, quando você se identifica, as ofertas do dia e ofertas exclusivas que você tem naquele momento. Então, vai desde ofertas com desconto mesmo, até passando por dinheiro acima de um determinado valor de compra, te lembrando de lançamentos e te lembrando também de descontos adicionais quando você paga um cartão de crédito próprio nosso. A gente também tem um outro programa que é o Leve Mais Pague Menos, que também está baseado em quantidades, quanto mais quantidade você leva, mais desconto você tem. E tudo isso aqui, ele já está em prática, está funcionando, a coisa é extremamente expressiva em loja. E vários desses conceitos a gente trouxe para o site. Nem todos. Mas o grande desafio nosso é conseguir convencer cada vez mais, como a gente já faz no mundo das lojas, os nossos parceiros primeiro a entenderem essas ideias e participarem delas como a gente tem no movimento de loja. É claro que a lógica do e-commerce é bastante diferente. Tem uma série de coisas que para você aplicar e você conseguir se beneficiar disso, tem particularidades que você tem que adaptar. Um outro conceito claro que a gente tem aqui, e eu vou só dar uma ampação, são as marcas exclusivas. Que a gente já atrai parceiros estratégicos, já tem acordos importantes, e que isso aqui, das nossas linhas que nós criamos aí, também vai ter todo um crescimento, uma oportunidade enorme para o e-commerce também. E por fim, a gente tem uma outra linha, que ela é um projeto que nós estamos desenvolvendo, que é de um cartão corporativo para venda de benefício farmácia. A gente já atua nesse mercado há bastante tempo, e a gente vem olhando cada vez mais a oportunidade que a gente tem de migrar essa forma de fidelizar, que é uma forma de fidelização corporativa com contratos diretos, com os RHs, com operadoras de saúde. Como fazer isso no e-commerce? Como tirar isso de um meio só através de canalização para as lojas, e fazer isso através, por exemplo, de meio order? Então, esses três conceitos são ideias que a gente já tem isso como rede de varejo, e que a gente sabe que tem um potencial enorme para explorar no e-commerce. E o quanto isso pode e deve favorecer as nossas estratégias para vender mais saúde e beleza. Bom, contudo, aqui eu quero fazer uma provocação para vocês, porque o que eu mostrei são exemplos. Não estou, logicamente, aqui é muito mais no seguinte sentido, por mais que a gente veja tudo isso funcionando no varejo, na prática mesmo, o quanto a gente vê disso aí funcionando na venda online? Quando você fala dos grandes varejistas, então, e aí eu tenho que me comparar com eles, quantos são capazes de colocar isso e aplicar todo aquele menu, aquele cardápio de coisas lá? Então, acho que isso é importante a gente ter em mente quando a gente está atrás de parceiro para fazer acordo em longo prazo. Que também é a capacidade de execução. você pode ter ideias excelentes, mas você tem expertise naquilo? Você tem poder de barganha também naquilo? Eu acho que também é um convite para uma reflexão. Bom, aqui, eu acho que eu tentei ilustrar de uma forma mais simples como é que eu imagino que a gente possa despertar o interesse para trazer esses parceiros aí. Na hora que a gente fala o tamanho do mercado, como é que a gente está vendo o potencial que tem em cima da população e da mudança de comportamento. E por fim, as ferramentas que tem no mercado e aquilo que a gente usa, acho que fica fácil você pelo menos mostrar o tamanho da oportunidade que está passando e como é que a gente está enxergando isso no e-commerce. Bom, a outra parte importante aqui, e eu acho que aqui é onde vem mesmo, onde está a estruturação de o que eu acredito em relação ao que você precisa trazer para os teus parceiros e até para por fim você escolhê-los. Eu acho que você tem que mostrar como é que é o teu negócio, saber falar das dificuldades que estão lá, que vocês vão ter que encarar, ter um modo bem claro de trabalho para poder expor e por fim, pensar na escolha de quem tem que estar com você ou não. E acho que tem que ser mútuo isso. Acho que vai ter parceiro que até quer estar com você e que não tem condição de estar. Bom, aqui também é meramente um exemplo, eu nem estou colocando números, mas é só uma forma de você mostrar. No nosso caso, eu coloquei aqui também só para dar uma ideia para vocês, a gente tem dois sites, tem um de Raia e tem outro de Drogazil. Então, a gente tem que administrar o fone farmácia que vocês estão vendo aqui é o site, é o atual nome que a gente tem no site da Drogazil. Então, essas diferenças é importante pontuar e dar clareza também para poder trabalhar. Acho que também é importante você dar clareza como é que você está vendo o mercado, isso aqui também é só uma forma que eu acho de você abrir para os seus parceiros, como é que você está se comparando. Não importa muito o detalhamento disso, eu acho que cada um tem uma forma de montar o seu listing, e o que é relevante para essa comparação, mas se você não faz isso e não coloca na mesa, você também deixa no caminho um monte de coisa. E também, por fim, acho que você tem que mostrar a sua visão. No nosso segmento, apesar de parecer, depois que a gente lê, óbvio, algumas coisas, se você não fala o óbvio, às vezes ele não fica claro também o que você tem que explorar nessa história. Então, aqui é apenas um exemplo também de como é que a gente está enxergando o mercado e em que pé que a gente está aí. Bom, e por fim, antes de falar de um modo de trabalhar, eu acho que a gente tem que ter claro aí as principais barreiras em relação ao que é necessário fazer para poder vender mais saúde e beleza no e-commerce. E tem três coisas que eu considero aí que num varejista tradicional que está tentando enxergar o e-commerce de uma forma diferente, que pode prejudicar se você não tomar cuidado. Primeiro, o excesso de informação, isso acho que qualquer varejista enfrenta. Segundo, é um viés de você achar que você tem fornecedores que podem ser parceiros os teus no e-commerce, no entanto, o conhecimento dele está voltado só para a loja. Na hora de trazer na mesa e começar a explorar essas ideias, é quase que você está falando outra língua, está falando uma, está tentando mostrar uma pasta da qual é difícil para alguns até entender o que você está falando. Então, aqui, você só vai reverter se você começar a convocar esses parceiros para ter expertise nisso e ter foco no e-commerce também. Não adianta nada o cara ser um monstro nas lojas e não ter muito o que oferecer do outro lado da vida, lá no mundo virtual. E, por fim, eu acho que tem uma ansiedade aí também, como toda a relação de indústria e varejo, de todo mundo é pressionado para vender. E quando você tem que entregar rápido e tem que fazer resultado rápido, você faz um monte de bobagem no meio do caminho. Então, aqui, o grande desafio é ter disciplina para, no e-commerce, você encarar que, às vezes, você não vai conseguir pegar a venda do dia para o outro. E que as estratégias, elas têm que ser trabalhadas aí mais no longo prazo, com um comportamento um pouco diferente do que você faz em loja. As chamadas em loja e para um tamanho do negócio que é o tamanho do nosso, a resposta é muito mais rápida. E, às vezes, os fornecedores ficam mal acostumados. Qualquer coisa que o cara bota com quase mil lojas, se tudo der errado, está dando certo. No e-commerce, é diferente. Então, a hora que você aborda todas essas dificuldades aí, aí eu acho que fica claro você vender uma forma de trabalhar com clareza. Eu acho que, quando você fala de mostrar uma relação com transparência e não colocar gente que toca loja para tocar o e-commerce e deixar claro para o teu futuro parceiro que ele tem que enxergar isso de forma separada, inclusive nas verbas que ele traz para investir em cada coisa, aí você começa a ter a possibilidade de ter acordos equilibrados entre as duas partes. De enxergar que e-commerce ele tem vida própria. Ele não é só mais uma lojinha que está lá. e o uso inteligente, você começa a jogar o excesso de informação no lixo e a tratar para aquilo que você precisa em termos de gente, em termos de dinheiro, recurso, conhecimento técnico para planejar e ter foco nas categorias e nos produtos que você precisa para fazer vender. e, por fim, controlar obsessivamente tudo isso. Aí, você passa a agir e a ter resultado e a venda crescer. Bom, e para finalizar, eu acho que estruturar acordo de longo prazo envolve essas três coisas aí. Não basta só querer vender, você tem que enxergar a oportunidade. E acho que quem quer ser o parceiro tem que te entender onde você está, as dificuldades que você tem. Aí, você começa a construir acordos duradouros mesmo. E entender se eles estão preparados. Porque, às vezes, só ter dinheiro e só ser relevante no teu segmento, mas você não ter conhecimento técnico para aquilo, também se perde. Obrigado. É isso aí, pessoal.